O Brasil possui nove títulos de Mister Olímpia, ou melhor, de Miss Olímpia. Muito antes da popularização no fisiculturismo do Brasil, as atletas brasileiras já colocavam o nosso país no mapa ao atingirem o mais alto patamar do nosso esporte. No vídeo de hoje eu vou te mostrar quem foram as brasileiras campeãs do Mister Olímpia. Bora lá? A primeira campeã foi Natalia Melo. A gaúcha radicada nos Estados Unidos venceu a categoria biquíni e conquistou o primeiro título de uma brasileira na história da Olímpia, no ano de 2012. Juliana Malacarne foi a próxima a representar o Brasil nos palcos. Malacarne estabeleceu uma dinastia na Woman's Physique, conquistando quatro títulos de maneira consecutiva e se tornando a maior vencedora do culturismo nacional. Angélica Teixeira foi a terceira brasileira que fez história a conquistar de maneira consecutiva dois títulos de Miss Biquíni Olímpia. Sucedendo a Angélica veio Elisa Pessini, um fenômeno da categoria que se tornou a atleta mais jovem a vencer o torneio em 2019. E fechando a lista temos Franciele Matos, que se tornou a primeira campeã wellness Olímpia da história e agora se prepara para defender o título este ano. Se inscreva no nosso canal do Youtube e siga nossa página do Instagram para receber mais vídeos.